Visão Tech. Tecnologia e acessibilidade para vocês. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, após algumas atualizações aqui no aplicativo da Magalu, estou aqui novamente para falar sobre essas novas atualizações e demonstrar algumas coisas para vocês. Beleza? Ah, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, marcar o sininho de notificações e dar o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Fez essas colocações, vamos para o aplicativo em si. Estou aqui na interface principal. Esse aqui é o seu favorito, deixa eu ver aqui. Estou varrendo da direita para a esquerda. Estou usando um leitor de tela, né, galera. Esse canal aqui tem muita pessoa que é vidente, mas aqui no momento eu estou usando um leitor de tela chamado Dishu. E esse leitor de tela, né, pode ser usado para pessoas com deficiência para poder usar o smartphone. Beleza? Vamos lá. Só uma ilustração, uma introdução aí para poder a galera aqui, evidente, se situar aqui no vídeo. Aqui já tem uns nichos, né, alguns nichos. Saldo atual, saldo atual zero reais. O que significa isso? Significa que meus MagaluPay ainda não tem nenhum crédito, né. Já tem até um para receber, né, de 50 reais de um produto que eu comprei. Ainda não caiu. Ele só cai após 20 dias depois da compra. Beleza? Vamos lá. Ativar localização, enviar para governar. Ativar localização, já está ativado. Sua conta. Aí, sua conta. Sacola. Sua conta. Eu vou aqui em sua conta, vou mostrar as opções que tem aqui. Mensagens vendidas. Mensagens, isso aqui são mensagens que a Magalu manda com promoções, cupons de desconto, etc, etc, etc. Pedidos. Pedidos. Isso aqui é onde eu consigo verificar os meus pedidos e os andamentos dos mesmos, né. Tipo, quando eles vão chegar, se já chegaram, né. Enfim. E também tem a lista de todos os produtos que eu já comprei. Últimos produtos vistos. Últimos produtos vistos. Dinheiro de volta. Dinheiro de volta, que é aquela primeira parte que eu falei do vídeo lá sobre o MagaluPay, né. Quando você compra um produto, não todos, mas tem alguns que estão nessa promoção. Você compra e tem um cashback, né. Cliente de ouro. E cliente de ouro, né, que é para algumas pessoas. É o antigo clube da Magalu, né. Mudou, só mudou de nome. Mudou de nome é coletor. Beleza? Vou voltar novamente. Vou aqui em Departamentos, né. E vou mostrar novamente como efetuar a compra aqui, né, no Magalu. Na verdade, eu vou simular, né. Não vou comprar. Vou colocar aqui em Celular e Smartphones. Samsung Galaxy. Vamos simular aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Cliquei, né. Aí, vamos ver aí. Ah, aqui tem... Espera aí. Se eu ver aqui... Informações, né. Informações dos produtos, né. Você pode ver quais são as configurações dele, enfim. Não tudo, mas boa parte. Tem uma solução para o seu dia, a dia sem deixar nada para trás com o Galaxy A01 da Samsung. É, o 01. Um aparelho de entrada da Samsung, né. Enfim. Aí, você clicando ali, você consegue ver as informações. Aí, tem o modelo. Linha Galaxy. Isso aqui é vermelho. 32 GB de armazenamento. Aí, você vai varrendo. No caso aqui, agora eu estou varrendo da esquerda para a direita. Aí, tem todas as configurações do aparelho, no caso aqui, né. Do device. Octa-core, né. É, praticamente tem todas as informações, né. Alguns produtos aparecem mais informações, outros produtos aparecem menos informações. Resolução da 13 MP, recursos da câmera, 13 MP, resolução da K5, recursos da K2, abertura F2, sensórios. Acelerômetro, proximidade, capacidade da K3.000, operadora. Desbloqueado. Tela. Recursos da peso aproximado. Peso do produto, peso do produto com dimensões, dupla, largura, 7, altura, 14, profundidade. Estou varrendo aí, então. Garantir. Aí, tem adicionar a sacola e comprar agora. Clicando aqui, comprar agora. Aí, vai aparecer as opções de... Aí, tem a opção de escolher a forma de pagamento, caso que eu vou usar um cartão, né. Escolher cartão 523.421. Escolher cartão 523.421. Selecionar esse é esse. Esse é esse, né? É isso. Abrindo aqui. Aí, o frete, né, não tem frete, aí se você tiver algum cupom, você insere ele aqui, aí é, aí tem o endereço de entrega, no caso é o meu endereço. Aí, selecione a forma de entrega, né, a entrega padrão, né, dependendo da sua localização, pode até aparecer aquela opção de entrega, aí você ir buscar lá na loja, né, Aí, CVV é o código de segurança do cartão, claro, não vou inserir aqui, e aqui a quantidade de parcelas, né, Aí, você pode ver, ó, vai até em 10 vezes esse aqui, né, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e assim sucessivamente. Aí, você seleciona uma dessas opções aqui, né, a quantidade de parcelamentos, e depois, clica em concluir pedido, pronto. Sua compra está feita, aí você só aguarda lá uma notificação, eles mandam, pelo menos pra mim, eles mandam por e-mail, E também mandam pelo WhatsApp, que eu configurei pra que eles mandam pra mim pelo WhatsApp, inclusive o andamento também, é, de nota fiscal, né, De quando vai chegar, tudo isso, chega pra mim pelo próprio WhatsApp, né, e é isso, galera, né, esse é um tutorial que eu ia fazer pra vocês aqui, né, Espero que vocês possam usufruir, né, agora é final de ano, aí, Black Friday, tem algumas coisas que, né, estão em promoção, Que vocês possam comprar aí, na loja Magadu. Futuramente eu faço de outras lojas também, que é sempre interessante, que as pessoas saibam, né, que as pessoas com deficiência visual, São capazes de comprar também, em aplicativos, né, e aqui no caso, na plataforma Android, beleza? É isso aí, fui! Tchau, tchau!